Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como É Que É. Hoje nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre quais são as chances de Bolsonaro ser anistiado e se ele pode voltar a ser elegível. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o colunista Bruno Bogossian, que está virtualmente com a gente lá de Brasília. Obrigada, Bruno, por ter vindo aqui no Como É Que É. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, pelo convite. Para começar, Bruno, eu queria que você falasse, desse aqui um panorama para a gente, né? Disse assim, como andam as investigações ali sobre os ataques ocupistas do 8 de janeiro, né? Qual que é o saldo até agora? Ainda tem pessoas presas? Quantas estão presas? Quantas já foram soltas? Para a gente ter um panorama aí de como que está a situação dessas pessoas que foram presas, né? As investigações, elas se desenrolaram um pouco separadas entre dois grupos grandes, né? O primeiro grupo, principalmente, são aquelas pessoas que participaram dos ataques do dia 8 de janeiro em Brasília, a invasão do Congresso Nacional, a invasão do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, e os grupos de instigadores, financiadores. Aí a gente está falando de uma cadeia, digamos assim, de acontecimentos um pouco mais ampla. Então, acaba ficando um pouco dividida essa análise, essa observação sobre em que petam as investigações. Se a gente olhar os números macro, o que a gente tem de uma maneira mais precisa são atualizações que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses casos no Supremo Tribunal Federal, divulgou ali no mês de abril. Está mais ou menos uma ordem de grandeza de em que petam está a situação dessas pessoas que já foram detidas. No total, aquele balanço de abril, que não mudou muito desde então, né? Mas é bom a gente esclarecer que não é o número mais atualizado, 100%. A gente teve 1.645 pessoas detidas, em decorrência daqueles atos, em decorrência de investigações sobre preparativos de um golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. Desde então, o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal de maneira geral, concedeu liberdade provisória para 1.557 presos. Isso significa então que 88 pessoas permaneciam presas naquele mês de abril, aquele balanço. Está mais ou menos ainda nesse patamar. E 13 pessoas já tinham sido condenadas, mas os processos continuam seguindo. As pessoas que tinham sido liberadas, libertadas, soltas por ordem do Alexandre de Moraes, elas tinham sido submetidas a algum tipo de medida cautelar. O que significa isso? Uso de tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, que se chama recolhimento domiciliar, obrigação de comparecer, se apresentar a um juiz com determinada frequência. Tudo isso estava colocado ali. E aí, como consequência disso, a gente teve também um episódio recente que tomou um noticiário, que foi a questão dos foragidos. Pessoas que romperam a tornozeleira eletrônica, romperam a ordem de recolhimento domiciliar, de prisão domiciliar, e fugiram, inclusive, para outros países. O caso da Argentina ficou muito marcado aí. Porque a gente teve pedidos de informações do governo brasileiro, do próprio Supremo Tribunal Federal, a Argentina, para saber se haveria uma possibilidade de retorno dessas pessoas ao Brasil para cumprir a pena, porque elas descumpriram ordens judiciais. Então, o pé, mais ou menos, da situação dessas pessoas, desse grande grupo de invasores, de pessoas que estavam ali acampadas em frente aos quartéis, principalmente ao quartel-general do Exército, em Brasília, que estavam pedindo uma intervenção militar, cobrando uma intervenção militar, instigando ali um golpe de Estado. Mais ou menos, a situação geral é essa. E a gente tem as investigações sobre os instigadores e financiadores. Aí eu coloco muito especificamente, não só as pessoas que fretaram ônibus, pagaram ônibus para caravanas que vieram à Brasília para os atos do 8 de janeiro em si, mas tem toda aquela orquestração que houve ao longo de anos, até se a gente pode dizer de certa maneira, para uma desestabilização do processo eleitoral de 2022. Espalhar informações falsas sobre a falta de confiabilidade nas urnas eletrônicas, estimular, na verdade, que as pessoas desconfiassem das urnas e pregassem de alguma maneira, preparassem uma tentativa de anular o resultado da eleição, seja ele qual fosse, mas no caso de uma derrota do Jair Bolsonaro, era isso que estava colocado, o uso do próprio aparelho público, o aparelho do governo federal, para divulgar essas informações falsas, preparar medidas como também ficaram conhecidas, aquela minuta do golpe, que era um preparativo de um estado de sítio para que houvesse prisão de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e reversão do resultado da eleição. Essa investigação, principalmente focada nesses instigadores, nesse núcleo político, está em curso. E, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, esse inquérito deve ser concluído no mês de julho, então já no próximo mês. Essa é uma previsão, por enquanto. Não dá para a gente ter certeza de que isso vai acontecer. Mas mostra aí que já houve um avanço grande nas investigações. Também, se a gente lembrar do noticiário, teve a descoberta da minuta do golpe já no início de 2023, desculpa, a gente teve depoimentos dos chefes das Forças Armadas que davam conta ali também de preparativos, reuniões dentro do Palácio da Alvorada quando Jair Bolsonaro ainda era presidente, já tinha sido derrotado, falando aí da possibilidade de uma intervenção militar. Tudo isso foi descoberto ao longo desse inquérito, dessas investigações. O depoimento do Mauro Cid, que era ajudante de órgãos do Jair Bolsonaro também, contribuiu com muitas informações sobre como esses preparativos estavam acontecendo. Tudo isso vai ser analisado pela Polícia Federal. O mais provável é que haja um indiciamento do Jair Bolsonaro e de outros personagens, inclusive militares, por essa orquestração de uma tentativa de um golpe de Estado. E, Bruno, você pode explicar agora para a gente sobre esse projeto? Tem um projeto de lei que trata da anistia dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Você pode explicar para a gente o que é, quem está à frente desse projeto, como está a discussão desse projeto e se tem chances dele ir para frente? É, esse projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Câmara, que analisa exatamente a constitucionalidade dos projetos de lei. E é interessante, eu vou dar um panorama primeiro do que ele trata, para a gente poder entender a organização política por trás dessa tentativa de aprovar, da apresentação desse texto e da tentativa de aprovar, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário da Câmara, até ir para o Senado depois. Então, esse projeto, o texto dele diz mais ou menos o seguinte, vou ler aqui só para a gente ter as palavras, para a gente entender um pouco as palavras. Ele é um projeto que concede anistia a todos aqueles que, em razão das manifestações ocorridas em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, aí tal detalhe, tenham sido ou venham a ser condenados por dois crimes específicos. Crimes que estão ali na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que dizem que você, com um emprego de violência ou grave ameaça, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Esse é um dos crimes. O outro é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. São esses dois artigos da lei, que foram inscritos ali no Código Penal, e tratam exatamente dessa tentativa de um golpe de Estado, depor o governo eleito e tudo mais. É uma linguagem que é específica o suficiente para dizer que se trata apenas das pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro, mas ela também é abrangente o suficiente para abarcar outras pessoas, inclusive aquelas que instigaram esses atos. Na Câmara, também você tem uma discussão que pode fazer com que o texto seja alterado, que você passe ali alguma emenda, que haja votação de destaques para alterar o texto. Então, essa é a proposta como ela está hoje. Então, ela tem ali uma brecha para incluir, enfim, determinados crimes ou pessoas ou situações que não estão ainda presentes ali no projeto, no caso. É interessante, você tinha me perguntado, até antes que eu esqueça de te responder, você tinha me perguntado quem está por trás, como está sendo essa discussão. Esse projeto foi apresentado por um deputado do PL da Paraíba, o Cabo Gilberto Silva. Ele, inclusive, tem um assessor que foi preso no 8 de janeiro, mas esse é só um detalhe, naturalmente, uma especificidade muito particular dessa apresentação desse projeto. E o argumento dele, é importante a gente também colocar, ele diz que os órgãos de persecução penal, e a gente está falando da Polícia Federal, de alguma maneira, mas principalmente da Procuradoria Geral Pública, que é o Ministério Público, e o Supremo Tribunal Federal, que é quem julga, mas que eles não foram capazes de individualizar as condutas, individualizar quem fez o que ali nesses processos, contra, especificamente, as pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. Então, por isso, todo esse processo é injusto, então, ninguém deveria ser punido. Esse é o argumento dele. Mas esse é um argumento que, na prática, diz de fato, então, ninguém pode ser julgado, condenado por esses aros. A amnistia, o projeto de amnistia, o pedido de amnistia, está baseado um pouco nisso. O relator, que foi designado pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é o Rodrigo Valadares, que é um deputado da União Brasil, de Sergipe. Mas, ele é um apoiador do Jair Bolsonaro também. No dia 22 de maio, ele postou até uma foto que ele se encontrou com o Jair Bolsonaro e colocou lá no final uma mensagem do tipo Volta, Bolsonaro. Então, ele está aí, a mensagem, a palavra de ordem dele, as palavras de ordem dele são na hora, no sentido de devolver o Bolsonaro para o ambiente político, o jogo político, digamos assim. E, como eu mencionei, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é uma comissão presidida por uma deputada muito próxima do Jair Bolsonaro, que é a Caroline Detoni, do PR de Santa Catarina. Ela, inclusive, quando ela designou o relator desse projeto, ela disse que tinha se encontrado com o Jair Bolsonaro para discutir o projeto. E, naquela ocasião, até mencionou que o Bolsonaro não queria ser incluído no texto e tudo mais. Mas, mostra também uma proximidade, uma ação entre pessoas muito próximas e com um objetivo político comum. Se você me perguntar em algum momento se tem chance de isso ser aprovado, eu acho que é uma discussão um pouco longa. Na CCJ, provavelmente, vai ser aprovado. Porque os bolsonaristas são maioria, Caroline Detoni, que é a presidente, tem o poder da pauta, não é uma ascendência exatamente sobre o colegiado, mas tem ali uma leitura do colegiado, porque esse projeto deve ser aprovado. Aprovar isso na Câmara, no Senado, e fazer com que isso vive lei, aí já são pontos 500. E, Bruno, o que o Bolsonaro tem dito sobre essa possível inclusão dele nesse projeto de anistia? Ele já se pronunciou sobre esse assunto? O Bolsonaro mencionou essa questão da anistia algumas vezes, mas nunca focado muito na pessoa dele. Muito mais, começando por essa questão dos presos, pelos ataques do 8 de janeiro. E a Caroline Detoni, quando fez esse comentário que eu mencionei há pouco, ela fala que foi um comportamento muito altivo do Jair Bolsonaro dizer que ele não quer ser incluído ali. Mas é uma questão política muito clara, muito evidente. Seria impossível, politicamente impossível, juridicamente impossível, alguém argumentar que, bom, as pessoas foram condenadas por esses crimes, pelos ataques em si, que praticaram aqueles atos no dia 8 de janeiro, estão livres, porque foi aprovada uma anistia para todo mundo. E não estender isso para as pessoas que estiveram por trás disso. Não existe um argumento lógico, político, jurídico, para sustentar isso. Então, é um jogo de cena nesse momento. Você dizer, não, primeiro, vamos tratar dos presos do 8 de janeiro. O Bolsonaro se referiu a eles como pobres coitados, tentando sensibilizar a opinião pública, para pessoas comuns que estão ali presas. Mas é óbvio que tudo isso, só existe um movimento político em torno disso, só existe força política, porque tem aí uma figura de um líder político que ainda é muito forte. É o caso do Jair Bolsonaro. Existe ali uma leitura que eu até acho muito interessante, muito importante de colocar, que, de certa maneira, tem um pouco de... uma jogada que seria muito mais... manter o Bolsonaro ainda ali, evidência, colocar ali essa discussão sobre arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, nesses casos, nesses julgamentos, colocar isso em jogo muito menos do que necessariamente usar um capital político para aprovar essa amnistia. Porque ela seria realmente, de alguma maneira, ela seria um pouco difícil de chegar até o fim. Por quê? Porque ela é um projeto de lei. Então, ela precisa ser aprovada pelas duas casas, pela Câmara, pelo Senado. Na Câmara até acho que existe um ambiente um pouco mais propício a isso, mas no Senado existem algumas dúvidas. E além do fato de que essa lei, ela precisa ser sancionada pelo presidente da República. E hoje o presidente da República é o Lula. Eu não vejo uma situação hoje, a não ser que haja grande mudança de conformação política completamente, mas o próprio Lula já disse que os gritos que há em alguns eventos, o Lula que fala sem amnistia, o próprio Lula mencionou que não vê isso no horizonte, mas, então, uma sanção seria basicamente impossível hoje. Ele poderia vetar e o Congresso poderia derrubar esse pé. Mas é uma votação também muito difícil. Enfim, eu diria que existe talvez uma motivação política de haver essa discussão, de agitar as bases do bolsonarismo, muito mais do que ter uma certeza de que isso vai virar uma lei. Mas não dá para descartar nada, porque o que os bolsonaristas discutem muito é uma questão de conveniências políticas. Então, assim, se a situação política do país mudar dramaticamente daqui até o fim desse mandato, se nos próximos anos houver ali um desgaste do governo, um desgaste da esquerda muito maior, um desgaste ainda maior do Supremo Tribunal Federal, será que não haveria uma brecha para provar isso? Não duvido. Existem forças como a bancada do Agro, do Agro de Góssio, a chamada bancada do Boi, que têm usado isso um pouco também, algumas discussões políticas. O Bolsonaro conversa sobre isso com os candidatos da presidência da Câmara e do Senado, dizendo que a aprovação da anistia é um pré-requisito para o apoio do PL a esses candidatos. Então, se está colocado ali no jogo político, mas daí a tratar isso como uma questão dada, aprovada, são os de 500. E, Bruno, quais são os crimes políticos que estão envolvidos nessa possível anistia do Bolsonaro? E já aproveitaria para fazer outra pergunta. E quais são as chances dele voltar a ser elegível para as eleições de 2026, caso seja entender um pouco essa anistia? O que está envolvido? Quais crimes estão envolvidos? O projeto trata especificamente da questão criminal, com aqueles dois crimes citados, que é o uso da violência para impedir o exercício dos poderes constituídos e, mais ou menos em termos genéricos, derrubar um governo eleito. Então, está ali, mais ou menos, colocado isso. Dessa maneira, está muito vinculado a uma preparativa ou execução de uma tentativa de golpe de Estado ou de impedir que um dos poderes exerça seu poder livremente. Então, é dessa maneira que isso aparece no texto. Não é algo, uma panaceia, digamos assim, não é algum remédio milagroso para a situação do Jair Bolsonaro, porque ele tem outros inquéritos contra ele. Cito especificamente o caso das joias, que é algo que está para ser concluído, um inquérito que a Polícia Federal deve concluir, sobre aquela questão da venda de joias recebidas como presentes oficiais, que o Jair Bolsonaro tentou vender no exterior, nos Estados Unidos, para ser mais específico. Isso pode levar a uma condenação dele, uma condenação a uma pena de prisão, inclusive. Então, essa questão específica, a gente ainda não consegue dizer que é uma salvação para ele, uma habilidade completa também, porque tem essas outras questões colocadas. Sobre a questão eleitoral, aí a gente tem uma discussão até interessante, porque, embora esse PL da Anistia não se aplique, caso seja aprovado e estendido ao Bolsonaro, se aplique à questão eleitoral, a lógica, a fundamentação, digamos assim, ela tem um pouco de intersecção. Porque se a gente está falando ali daqueles preparativos, de você atacar a credibilidade das urnas para criar todo esse ambiente, para que haja uma tentativa de intervenção militar e tudo mais, uma intervenção no governo eleito, a gente está falando basicamente das mesmas questões que levaram o Jair Bolsonaro a ser condenado no TSE e declarado inelegível. E foi um processo de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Porque houve ali o uso da estrutura do governo federal, da TV pública, para difundir informações faltas sobre a falta de segurança e confiabilidade nas zonas eletrônicas. Então, seria natural que, num ambiente político em que, eventualmente, essa questão criminal levasse a humanistia, eu também enxergo uma investida, pelo menos, uma tentativa de decubar também a questão do TSE. E eu digo isso ainda enxergando isso num panorama um pouco mais distante, havendo ainda uma necessidade de uma mudança grande de ambiente político para que isso possa ocorrer. De novo, acho que o projeto vai avançar. O projeto da amnistia vai avançar na Câmara, mas não vai ser uma tratorada completa porque o ambiente político não está colocado dessa maneira. E aí, eu só destacaria, uma questão sobre o ponto da elegibilidade do Bolsonaro, o Bolsonaro joga muito com isso também. A questão, politicamente, o discurso de que ele pode voltar para o jogo, de que o grupo político dele fala muito que não existe ninguém autorizado a bancar um sucessor para o Jair Bolsonaro, ninguém que possa, a partir de agora, já ser considerado o candidato de 2026 da direita, com apoio do Bolsonaro, para substituí-lo. Ele não autoriza isso, primeiro, porque ele quer manter essa chama viva, de alguma maneira. Eu acho que, pelas conversas que a gente tem aqui em Brasília, dá para sentir que existe uma aposta numa reversão dessa condenação no TSE, que ele pudesse ser candidato em 2026. Mas é uma aposta que muita gente, inclusive dentro desse grupo, considera distante. Porque mesmo que você tenha uma mudança de composição no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente em 2026, por exemplo, o tribunal vai ser o Cássio Nunes Marques, e lá dentro também vai estar o André Mendonça, dois ministros indicados ao Supremo pelo Bolsonaro, você não tem aí uma expectativa muito simples de reversão dessa condenação. Ele tem que ser um duplo twist carpado para dizer o mínimo. Então, é um jogo muito mais político, por enquanto, de dizer, olha, quem vai me atropelar aqui? Tarcílio de Freitas, o Romeu Zemo, o Ronaldo Cairo, ninguém vai me atropelar. Eu ainda sou a pessoa que lidera a direita, em tese, entre aspas, o candidato pode ser que eu seja candidato. Então, é um pouco desse baile, assim, essa dança que ele tenta colocar, muito mais do que necessariamente uma certeza de que eles vão conseguir reverter isso. Entendi. Vou gostar, você escreveu uma coluna sobre esse assunto, que você disse que falar em anistia é estender tapete vermelho para golpistas terminarem o serviço. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o porquê você escreveu, né, falou sobre isso na sua coluna. Essa é uma avaliação que eu faço, uma opinião que eu tenho sobre a gravidade desses fatos. Eu acho que o tempo vai passando também, a gente esquece mais ou menos aqueles finais de 2022, os momentos em que houve ali uma tensão fabricada e instigada, estimulada com os tribunais, toda aquela informação circulava, a incerteza até que a gente via de alguma maneira em relação. A sucessão natural do processo democrático, a gente vai esquecendo um pouco ou deixando de se incomodar um pouco com aquilo. Então, falar em anistia, mesmo pessoas que estão falando hoje em anistia, naquela época eram defensoras do processo democrático, falavam que falar em anular a eleição era ir longe demais, hoje tem gente que já está modulando um pouco o discurso para dizer que não é bem assim, ou que é preciso pacificar o país, que para isso você acabar com essas penas de 17 anos de prisão, ou, enfim, promover essa amistia de fato é uma maneira de voltar tudo à normalidade. Eu enxergo isso de uma maneira oposta, na verdade. Se a gente não conseguir fazer as fases, digamos assim, com fatos graves da nossa história recente, eu acho que eles tendem a se repetir. Por quê? Porque aqueles foram fatos que ocorreram no seio e no topo, digamos assim, no coração da política. E a gente continuar tratando isso, passar uma borracha e permitir que essa discussão e que esses personagens sejam, digamos assim, livrados pela própria política, no meu entendimento, isso vai fazer com que se tenha o entendimento, a liberdade de repetir esses fatos, de repetir, na verdade, esse enfrentamento às instituições, você continuar fazendo questionamentos que nunca foram, não houve um momento em que se traçou uma linha para dizer que eles eram proibidos, que eles não eram aceitáveis. Então, acho que a saúde do processo democrático depende também de você fechar a ponta de determinados fatos. E, Bogostana, qual que é o posicionamento do STF em relação a essa possível anistia do Bolsonaro? A probabilidade do STF assentar de bom grado como isso também eu diria que é baixa, mesmo se houver um processo natural de aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Isso porque eu acho que poucas coisas na história recente uniram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto as ameaças especificamente ao processo democrático. Aqueles ataques que o Bolsonaro fazia, que os bolsonaristas faziam ao tribunal, ou ministros individualmente, eles incomodavam, houve ali um certo espírito de corpo, mas eu acho que a censura, a condenação, digamos assim, aos ataques às urnas eletrônicas, a essa ameaça de não haver eleições, ou de anular eleições, ou de haver um golpe militar, uma intervenção militar, isso acho que mereceu uma resposta muito mais unida do Supremo Tribunal Federal do que outros fatos. Então, revivitar esse tema, principalmente agora, me parece que é algo que o tribunal, ou isso vai ter uma adesão minoritária do tribunal, ou vai ter adesão nenhuma. Porque se a gente lembrar mesmo, em muitos julgamentos do 8 de janeiro, o André Mendonça e o Cássio Luiz Marques votaram pela condenação, embora eles tenham ali diminuído as pênis, citado ali, enfim, crimes menores para condenar alguns dos participantes daqueles a ato. Então, eu não vejo caminho livre no Supremo Tribunal Federal, caso, inclusive, essa lei seja aprovada, ou sancionada, ou vetada, mas que tenha um veto derrubado, e aí, pire lei. Se chegar ao Supremo Tribunal Federal, nas condições de hoje, acho que muito improvável que resista ao questionamento ali no Supremo. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, nesses dias, se não me engano, acho que ainda é essa semana, ele citou isso numa entrevista à CNN. Ele disse que não vê clima político nem para aprovação da lei, mas que, se isso chegar ao Supremo Tribunal Federal, o tribunal vai deliberar com toda a tranquilidade, como já fez em outros momentos. Então, está dizendo ali, basicamente, que o tribunal vai atacar essa questão, se isso chegar lá. Vou gostar, vou para a minha última pergunta. Em 25 de fevereiro desse ano, o Bolsonaro participou ali de uma manifestação aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e ele citou a anistia aos presos do ataque golpista do 8 de janeiro. Eu queria que você relembrasse um pouco essa fala do ex-presidente e analisasse também o impacto disso para a ala bolsonarista e para as investigações. Eu acho esse ato muito simbólico porque foi o momento em que o Bolsonaro foi mais enfático, pelo menos uma das primeiras vezes em que ele foi realmente enfático, em relação à anistia, como uma proposta, como uma questão ali mais concreta. e eu acho que ali foi uma questão, um ponto muito interessante, porque naquele momento ele levou a defesa dele para as ruas, a defesa dessas acusações, tentativa de golpe e tudo mais, levou isso para as ruas e transformou numa ação política. Por que eu digo isso? Porque naquele momento ele estava ali a guarda por fatos novos, justificações e tudo mais, um inquérito que a Polícia Federal lançou, um medo de uma prisão, e ele vinculou muito a força política dele de atrair pessoas no mato ali na Avenida Paulista, ele vinculou a força política dele a essa questão de se proteger de uma eventual prisão. Então se tornou ali, de alguma maneira, o cerne das preocupações dele. E confunde as duas coisas, confunde ali a questão do líder popular com essa tentativa de defesa que passa por um movimento político. Naquele momento, naquele dia, ele falou especificamente que estava buscando uma pacificação, tentou ali dizer que não estava atacando ninguém, então que ele estava em busca da paz, passando no caixa do passado, e tudo mais. E aí ele falou que o que ele queria é, por parte do parlamento brasileiro, uma anistia, aí ele cita aqueles pobres coitados que estão presos em Brasil. E aí ele fala, nós pedimos aos 513 deputados e 81 senadores um projeto para que justiça seja feita no Brasil. Na visão dele, justiça seria liberar todo mundo. Não é a visão que eu tenho e que muita gente também tem em relação a isso. Inclusive, queria até lembrar que uma pesquisa do Datafolha que foi feita em março, não só pegar os números para não citar nada equivocado, mas teve uma pesquisa do Datafolha feita em março que apontou que 63% dos brasileiros eram contra uma anistia pelo 8 de janeiro. 31% só eram a favor. Então, enfim, esse conceito de justiça é um pouco particular ou está um pouco restrito, pelo menos, a um grupo um pouco mais próximo do Jair Bolsonaro, dos aliados mais fiéis, dos apoiadores mais fiéis. E aí, ainda voltando àquela questão da vida paulista, então ele fez esse chamamento aos deputados, senadores, então ele transformou aquilo num movimento político dentro do legislativo, de alguma maneira, dentro do Congresso Nacional. E é bom lembrar que a base do Bolsonaro no Congresso é muito aguerrida, muito ativa nessa questão do enfrentamento do Supremo Tribunal Federal, então não foram palavras ao vento, obviamente, e a prova é de que esse projeto foi, de fato, apresentado na Constituição e Justiça e está caminhando. E tem um outro ponto político importante, que era de quem ele estava cercado naquele momento. O Bolsonaro tinha, perto dele, naquele ato, o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema e o Ronaldo Caia. Três nomes que são apontados como possíveis sucessores do Jair Bolsonaro. Então, ali, primeiro, estava demarcada aquela questão. Bom, o Bolsonaro pode voltar para o jogo? Se tiver uma anistia, o Bolsonaro pode voltar para o jogo? Então, a gente está aqui junto, mas o número um ainda é o Bolsonaro. A mensagem está um pouco clara, de alguma maneira. E, na hipótese de não avançar uma revisão da inelegibilidade do Bolsonaro, também está colocado muito claramente, isso na minha visão, na visão de vários analistas e de chefe dentro do próprio bolsonarista, bolsonarismo, naturalmente, de que, na hipótese de haver uma sucessão, de haver um outro candidato de direita, de haver também um compromisso para que eleito um presidente de direita em 2026, Tarcísio, Caia, do Zema, que haja um compromisso pela anistia ao Jair Bolsonaro. Isso é dado. Não tenho nenhuma dúvida de que essa é a questão colocada ali daquela maneira. Inclusive, quem quiser o apoio do Jair Bolsonaro, provavelmente, vai ter que defender isso publicamente. Então, assim, Ronaldo Caiado, por exemplo, que não está no ponto mais próximo da órbita política do Bolsonaro. Está na direita, mas não é o Tarcísio, por exemplo, que é um cara que foi ministro do Bolsonaro. O Ronaldo Caiado fala abertamente a favor de uma anistia que apoia isso, vai defender isso na campanha e que se for eleito vai trabalhar por isso. Então, isso vira uma questão política central ali, não só da sucessão dentro do bolsonarismo, como da própria ação desse grupo político hoje. Muito bem. Bruno Bogossian, colunista da Folha. Muito obrigada, Bruno, por ter vindo aqui no Como É Que É, por ter ficado esse tempo aqui com a gente. Obrigado, Cristina. Obrigado a todo mundo. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.